Bom suar, já fechamos. Ah, tem alguém esperando por ti. Quem? O Marquês? Elise. Elise! Espera! Elise! Para! Estou perdendo minha paciência? Quem és tu? Só peguei alguns soldos. Aqui. Estive à tua espera, monsieur. Obrigada por trazer o Leão. Boa sorte, Cunha. Eu tinha um filho. Sinto muito. Não. Ele está vivo. Eu o deixei. E fundei o orfanato depois. Isso é que é amor. Às vezes, o amor é uma prisão. O pai dele me ensinou isso. É que o orfanato é a minha verdadeira missão. Leão disse que tu poderias ter sido o salvador da França. Crianças. Madame, Margot? Ele está atrás do orfanato. Entendido. Merda de uma animação lá. Francheiro. É. É. Ô, topa. É. Rápazinho. É. Rápazinho! Temos três dias até meu navio partir. Mas e daí? Pegarei o artefato. Depois irei embora. Tudo bem. Mas como? Tens um mapa do templo no teu casaco? A lista de relíquias. A pintura na caverna. Eu sabia que tinha visto aquelas louças. Estão aqui. Mas está faltando uma. Estou falando sério. Como, Alce? Encontre-me em cima quando achares as outras duas. Oui, monsieur. Crianças. Estou falando sério. Estou falando sério. Obrigado.